Fala aí pessoal, beleza? Olha aqui pessoal, mais um vídeo hoje aqui no Invocador. Hoje nós vamos fazer o seguinte, a finalização do passe de batalha, né? A importância de eu ter começado essa série, ter levado até o final, mostrar aqui pra vocês o que vai me trazer de grande benefício aqui, que é o que eu acredito que vai ser, né? Então olha só pessoal, eu hoje, né? Ainda tem que terminar as missões ali ainda, né? Eu vou explicar porquê. Hoje eu finalizei aqui o passe de batalha. Fiz aqui 820 pontos no Freeplay. Jogando todo dia, eu comecei uma semana atrasada, eu terminei o passe faltando 5 dias, né? A ideia é você terminar o mais rápido possível pra você pegar esse atributo aqui de conhecimento o mais rápido possível, né? Pra você ganhar mais conhecimento mais rápido. E a montaria também. Mas enfim, pelo menos terminando o passe, nem que seja faltando um dia, já é bem legal também, né? Então gente, eu vou aqui coletar as recompensas e o que é o mais importante é o baú grátis aqui, né? Como adicionar depósito. Nós vamos adicionar de uma maneira grátis mais depósitos aqui que vai servir tanto pra mim, pra esse personagem, quanto pro outro, né? No momento aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8... 8... 8... 8... 8 slot, né? Então no momento que eu coletar aqui, ele vem pra minha bag. Deixa eu coletar ele aqui. Ah, pessoal, tô gravando o vídeo aqui no notebook, tá? Você pode estar achando estranho o áudio, tô sem facecam. E ou eu continuo gravando os vídeos assim, ou vai atrasar demais, ou infelizmente nós não vamos ter vídeo, né? Então eu tenho que fazer os vídeos bem improvisado. Então queria pedir pra vocês aí, galera, se inscrever no canal, deixar o like, comentar, interagir com o vídeo. Mesmo que seja assim no básico, nós estamos continuando trazendo conteúdo de worship online aqui no canal. Tá bom? Beleza? Então vamos lá, gente. Vou coletar aqui agora. Ó, veio aqui, ele vai pra minha bag, né? Lembrando que eu não ativei o passo de batalha e nem usei coins pra fazer isso aqui, né? Só dei uma melhorada no set aí com o ouro que tá aqui. Então, né? Ou seja, isso a gente vai ver também agora. Cadê o baú? Ó, o baú tá aqui. Quando eu uso, ele vai aumentar lá. Então, ó, aumentou aqui mais um. Tinha nove, né? Era nove? Não sei. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Era oito, né? Então agora eu tenho nove. Se eu for aqui logar o druida, isso que eu quero que vocês entendam, galera, tá? Se eu logar aqui o meu druida, cadê o meu druida aqui? Ele vai me dar também a mesma baú, né? Lá nos MCs também é o mesmo baú. Se eu, por acaso, tiver os MCs, ó. Entendeu? Então assim, ah, não tenho condições de comprar o passe e tal. Vai fazendo na conta low mesmo. Não precisei upar, não precisei usar cões, não precisei usar vigor, não precisei fazer nada. Fazendo as quests diárias, no dia a dia eu consegui fechar o passe de batalha, né? E isso ainda fazendo meta no druida, jogando, fazendo danjo, tudo. Eu consegui, né? E olha só as vantagens, né? Inclusive, veio até um inscrito, que eu acho que não tá acompanhando o canal. Ele me viu, né? Ele falou, ei, Dan, tu já tá gastando dinheiro aí à toa, né? Em vez de investir no druida. Eu falei, tô gastando mesmo? Então eu vou mostrar pra vocês aqui se eu tô gastando mesmo. Vamos vender os itens que eu dropei aqui. Olha as barras, né? Tô doando pra guild, mas tá aqui. Como a gente quer marcar, eu não tô doando, né? Eu não vou doar. Vou vender esse cinto aqui, porque ele não tá saindo, né? E eu até comprei esse aqui, mas eu comprei com druida, né? Eu vou usar depois aqui, ele aqui. Esses outros itens aqui demais eu vou usar. Os pets eu vou usar também, tá? Porções aqui de mana. Vou vender. Essa daqui não, né? Essa daqui eu ganhei ela aqui. Eu botei aqui pra fazer missão. Essa daqui veio nos baús. Até pra vender também, que eu não vou usar. Veio no baú diário que eu abri. Né? Não só isso. Temos mais coisas aqui. Se nós for olhar aqui a bag já, já tem 42k. Pô, mas como tu conseguiu tudo isso? Primeiro. Só de barra. Fazendo danjo. Né? E segundo. Aqui você tem uma recompensa de 5k. Depois você tem outra recompensa de 10k. Então é muita coisa, né? Tem os selos. Eu já usei 5 selos. Deixei minha arma... É... Deixei minha arma mais 4. Né? Então é uma coisa que vocês tem que ter muita atenção, gente. Que isso tá dando muito ouro. É vantagem. Né? E você pode ter um retorno bem legal aí. Mas se for ver aqui agora os baús que eu fui juntando. Não coletei. E tenho agora aqui pra coletar. Vai dar muito mais coisa. Ó. Ouro de equipamento que eu fui vendendo. Ó. Esfera. Vendi. Baú de arena. Eu fiz a recompensa de... Né? Fiz a... Participei da... Fazendo as quests. Eu peguei o rank de arena. Então... É... Resultou isso daí, né? Deixa eu apagar isso aqui. Tá. Resultou em 10 baús que eu fiquei no rank de arena. Apenas padronando as missões. Eu fiz 2 farm no máximo com Adder. Pra pegar a reputação semanal, né? Então vem aí mais baú, mais ouro. Venda de adaga, ó. Ouro. Né? Eu vendi todos os equipamentos aqui pra mim ver quanto de ouro eu vou finalizando o passe, né? 8 baú do natal. Né? Baú de evento. Evento. Mais ourozinho. Eu acho que a bag não vai dar de tanto baú que tem aqui, eu acho. Deixa eu ver. Mais aqui. Mais baú. Eu já abri alguns baú, né? Na brincadeira, fazendo vídeo. Fui abrir os baú. Ó. Então aqui, ó. Coletei tudo. Deixa eu ver se tem... Eu acho que tem mais itens aqui na bag que não vendeu. Mas deixa eu ver se tem mesmo. Tem, ó. Tem esse cajado que eu dropei. Tá. Mas já viu ali que no total eu peguei aqui 45k de ouro. Fora os baú que eu não abri aqui, né? Eu vou abrir bem rápido. Pra gente ver o que pode vir aqui. A minha bag tá muito cheia. Eu acho que não vai dar, né? Já veio carta do poder ali. Deixa eu depositar aqui no baú pessoal. Nós já temos, né? Vamos colocar aqui esses itens que eu não vou usar agora. Até a esfera 3 aqui que eu acho que é porque eu fui DG com ele, né? Fui DG do castelo pra fazer conhecimento pra guild. Fora... Ah, bem lembrado. Bem lembrado o conhecimento, né? Que tem bastante conhecimento, tá? Vamos deixar esse daí aí. No total de conhecimento que eu peguei nessa conta foi 36k. Então já dá de eu fazer uma brincadeira aí, né? Só como vai gastar o gold, eu não fiz isso. Prefiro usar esse gold que o cara falou que eu ia gastar em outra coisa, né? Em outra classe. Ou no druida, ou sei lá. Carta mágica. Esse aqui é o evento diário. Então não vai vir muita coisa não. Vê o sorriso. Vamos abrir aqui bem rápido o outro sorriso. Pra gente ver o que pode vir. E o vídeo não ficar muito longo, né? A gente vai mesmo só compartilhar esses momentos aqui do passe com vocês. Tá? Eu vou também aqui fazer outra coisa. Ó, carta mágica. Vamos lá. Agora eu tô abrindo o baú do Natal, que foi da semana passada. Toda semana que vence a guild, eu ganho os baúzinhos. Como eu tô fazendo a meta, tô participando da guild aqui, né? Fazendo a meta no nível 6. Tá bom? Vamos ver se vem alguma coisa de útil aqui. Aqui tem chance de vir book, né? Tem chance de pegar o book aí de proteção mágica e física. Tem chance de vir uma relíquia. Agora é o do gelo, né? É o do Natal. Que é o que tá essa semana. Essa semana vai ganhar mais os pontinhos. Uma vantagem muito boa, né? Se eu partir daqui pra upar esse personagem. Casar, agora eu vou upar pro nível 32, nível 20. Eu tenho muita coisa, muita vantagem pra fazer isso, né? Porque ele me permitiu aí ganhar muito ouro. Tá bom? Ó. Mais barra de ouro. Agora eu vou abrir o baú da guild. Se a pessoa tira o book da arena, né? Vamos ver se eu tiro o book aí. Poção. Essas poções são boas pra vender. Ela dá um ourozinho. Pergaminho da resistência. Selo da vida. Aí não deu a bag, né? Vou ter que usar... Ah, peguei o sorriso aqui, ó. Os sorrisos. Vamos usar eles aqui. Mais esse aqui. Esse aqui eu já usei, né? Então, vou jogar fora ele. Sem contar o traje, né? Peguei o traje grátis aí, ó. Então, bem legal aí esse traje. É... Tem mais três slots. Vamos ver. Vamos ver se vai dar aqui. Vamos abrir. É... Pergaminho da vida. Mais outro pergaminho. Tem mais um slot. Se encher ele, eu vou sair. Porque pode ser que o book bug, né? Encheu. Vamos ver aqui. Eu vou vender alguma coisa. Posso usar alguma coisa? Não. Tem que vender. Deixa eu vender aqui. Pera aí. Limpei aqui. Que dá pra abrir os outros três. Eu acredito que não vai vir um baú, né? Se viesse o book, se viesse aí, ia ter que upar mesmo. O set. O set de arena. Mas olha só. Não veio aqui, né? Olha só o tanto que eu fiquei aí, ó. Eu peguei aqui 166 de grandeza. Que é pouco, né? Mas tem 1900 de arena. Se eu for comprar algum item aqui, eu vou conseguir, ó. A luva, por exemplo, é 400 só. Talvez eu consiga comprar os três itens aí. Eu vou pensar se eu vou fazer arena nível 6. Vai depender do feedback da galera aí. Né, gente? Então vocês veem aí a vantagem que é, né? Fora as outras demais, muitas vantagens. É que... É... Sei lá. É mais do passe mesmo, né? Eu vou aqui. Eu vou ver se eu compro agora aqui o passe. Pra me mostrar as recompensas pra vocês aqui que vai vir, né? É muita coisa, mano. Se eu for aqui mesmo avaliar. Fizemos aqui 46k de ouro. 45k de ouro. Apenas com passe. Jogando com uma conta low, né? E aí, o que que dá pra fazer com 45k de ouro? Fala pra mim. Vocês vão dizer aí. E é isso, pessoal, né? Eu não sei se eu vou continuar aqui com esse personagem. Se eu vou upar outro. Se eu vou tentar a temporada nele no nível 13. Pra ver se é mais difícil lá no mapa 2. Eu sei que aqui no mapa 1 foi muito fácil. Bastava eu logar por dia ali. Eu fazia em 10, 15 minutos. Já tava donando as missões do passe, né? E aí, se tornou bem fácil aí donar. Porque as missões são realmente muito fáceis. Vocês podem acompanhar os shorts que eu fui postando lá no canal, né? Ainda vou postar mais, tá bom? Então, gente. Isso é o que eu quis trazer pra vocês aí. Eu espero que vocês tenham entendido a dinâmica do vídeo. O próximo passe que vier vocês participar. Eu acredito que vai ser bem lucrativo. Isso no free to play, né? Imagina no pay to win. Nós vamos fazer esse teste também, tá bom? Então, gente. Fique aí um forte abraço, tá? Fique com Deus. A gente vai se vendo aí nos próximos vídeos. Aqui nessa série. Donando o passe no começo, né? O que vocês acham aí que foi? Deixa o feedback. E a gente se vê no próximo vídeo aí, galera. Fique com Deus. Aquele forte abraço. E falou, galera. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.